Fala aí pessoal, beleza? Começando o meu vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz e galera, se liga só hein Se você tá afim de jogar o Final Fantasy, o novo Final Fantasy Galera, vai sair uma demo aqui agora do Final Fantasy, é o Final Fantasy 16 né, se eu não me engano Tá, então vamos lá, vamos comentar sobre isso aqui ó Demo de Final Fantasy é confirmada pela Square Enix Demo chegará antes da versão completa do game, mas ainda não tem data confirmada Então vamos ler isso aqui ó, isso aqui foi publicado hoje A Square Enix confirmou na manhã desta segunda-feira, dia 22, que lançará uma demo de Final Fantasy A editora não confirmou quando será lançada a versão da demonstrativa Mas é possível que mais detalhes surjam no Playstation Showcase na quarta-feira Ou seja, esse grande evento aí da Sony aí, tá muito promissor viu galera Lembrando que o Final Fantasy, ele é exclusivo de nova geração, tá pessoal? Esse jogo aqui só vai ter disponível pra Playstation 5, acredito eu que só pra Playstation 5 né Ele é exclusivo né, do Playstation né Se eu não me engano é temporário também né, vamos ver aqui ó Segundo a Publish, os jogadores desfrutarão de duas horas Duas horas de gameplay do RPG Na jogatina, os fãs controlarão o Cleaver Rossville Em um segmento da história que focada na juventude Outra informação saiba é que a demo de Final Fantasy chegará antes da versão completa Além disso, todo o progresso obtido e salvo poderá ser transferido para título integral Caraca galera, olha só que bacana, caraca mano, duas horas cara, a gente vai fazer live sobre isso cara Com certeza, a demo de Final Fantasy revelada em meio a prévias A demo de Final Fantasy não é a única novidade do dia Não, a Square Enix liberou o embargo de diversos veículos de comunicação Publicarem prévias de gameplay do RPG No PS.blog, no PS.blog, por exemplo Os fãs podem ter vislubre do mundo fantástico de Vandaliste Vandaliste é o nome do mundo ali que eu não conheço né O RPG será lançado dia 22 de junho de 2023 para Playstation 5 Para saber mais informações como preços, onde comprar e tal, tal, é só clicar ali No caso ali mostrando onde a gente tem que clicar Caraca galera, duas horas de demo cara, duas horas galera Olha só que baita informação aí para os entusiastas Bom, eu já tava dando uma olhada aqui pra ver se já tá liberado a demo pra gente baixar e tudo Mas galera, fiquem ligados aqui no canal Em breve a gente vai tá testando essa demo A gente vai jogar as duas horas praticamente completo aqui em live aqui no canal Então fiquem ligados aí Quem curte meu trabalho aqui de games tá Fiquem ligados pra vocês aí que curtem Final Fantasy aí Que tão no hype desse game aí Comenta aí galera, o que vocês tão achando disso aí Quem vai jogar o Final Fantasy, quem já comprou né Que acha que é um preço justo né Pelo que eu vi aqui, o preço aqui do game tá 349 reais aqui Pra versão de Playstation 5 né A versão que vai ter né Não sei se esse jogo vai ser totalmente exclusivo Somente do Playstation 5 ou vai ser temporário Me corrijam aí se eu estiver errado tá pessoal Mas cara, eu fiquei bem curioso pra testar isso aí Porque é duas horas de demo cara Eu não lembro se os outros Final Fantasy quando eu testei Ou outros games que disponibilizaram o demo Era duas horas né Eu acho que o do Resident Evil 4 no remake era ilimitado Então não conta né, só a partir da vida Mas isso aqui é duas horas, ou seja, duas horas certinho Fechou as duas horas e já não vou poder jogar mais Será que é isso, a gente vai descobrir isso testando aqui no canal E testando aqui como é que vai ser né A gente vai testar tudo ao vivo com vocês aí Espero que seja dublado né Galera, curtir o vídeo, deixa o like Se inscreve pra não perder os próximos conteúdos Que vai ter muita coisa aí Perante essa semana aí devido ao Playstation Showcase Então se inscreve no canal pra não perder as novidades E é claro, deixa aquele like Pra fortalecer, tá bom galera Muito obrigado a todos Tamo junto, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau